Planilha Vida Financeira que está disponível no link aqui abaixo. Essa planilha tem quatro partes. A verdinha, a vermelhinha, laranja e azul. Verde, vermelho, laranja e azul. A verde é pré-aposentadoria. A laranja é quando você está fluindo a renda. E a azul é pós-aposentadoria. Lembrando que a vermelha não é nenhuma coisa nem outra. Ela é para você saber quanto você deve fazer de aportes mensais para chegar a um determinado valor. Vamos explicar aqui para vocês. A verde, taxa real mensal. A gente tem que descontar a inflação. Eu estou colocando 0,70 porque eu acho que é um yield, nas condições de hoje de mercado, relativamente aceitável para o contexto que a gente está inserido hoje. Quantos anos que você quer poupar? Ah, Barone, hoje eu tenho 20 anos, 25 anos. Eu quero poupar por 10 anos, por 15, por 25 anos. Quanto tempo que você quer poupar? Quanto que você já tem hoje? Ah, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30 mil. Quanto eu tenho hoje? E quanto eu consigo guardar? Eu consigo guardar 500 reais? Eu consigo guardar mil reais? Eu consigo guardar 700? Aí cada um vai colocar a sua realidade aqui. Mas é óbvio que essa realidade vai mudando. Então, se daqui 3 anos você estiver numa outra realidade, você muda os anos que ainda você quer para se aposentar, você muda o valor que vai estar atualizado, e muda nesse contexto aqui. Bem tranquilo aí para você. Bom, aqui embaixo é quanto que você pode fruir. Então, por exemplo, eu acumulei um milhão de reais. Eu vou ter um rendimento de 0,70. Se eu retirar 10 mil reais por mês, quanto tempo demora para o meu dinheiro acabar? Demora 14 anos. E se eu tirar, por exemplo, 7 mil reais? Aí já dá um erro. Não se preocupe com esse erro. Se der um erro, é porque o dinheiro vai para o infinito. Ele nunca acaba. Vamos fazer aqui um teste. E se for 8 mil? Se for 8 mil, demora 25 anos para eu acabar com o meu dinheiro. E se for 7 mil e 500? Demora 32 anos para eu acabar com o meu dinheiro. Então, imagine só. Eu juntei um milhão de reais, vou ter um salário de 7 mil e 500 reais, em 32 anos o meu dinheiro acaba. Tá bom. Mas eu não quero que ele acaba. Aí você vai para essa planilhinha aqui do lado, essa azul. Eu juntei um milhão de reais, eu vou ficar 20 anos fruindo desse dinheiro, e se eu retirar, por exemplo, 5 mil reais por mês, eu ainda deixo de herança 2 milhões e 200. Se eu colocar, por exemplo, 7 mil, eu ainda deixo de herança 1 milhão. Claro, se é 0,70, sobra 1 milhão. Se eu colocar 6 milhões, sobra 1 milhão 619. Se eu colocar, por exemplo, 6 milhões não, 6 mil, desculpa. Se eu colocar, por exemplo, 4 mil reais, eu ainda deixo de herança 2 milhões e 800. Entendeu? Se eu colocar 8 mil, eu deixo de herança 360 mil. Então, aqui mostra quanto você deixaria de valor residual. Se você gastar muito, você deixa um valor residual pequenininho. Se você conseguir viver dentro da sua renda, que você está retirando aqui, e ainda reinvestir um pouco, você deixa mais dinheiro do que você aposentou para os seus herdeiros. E essa última planilha vermelhinha, ela é assim. Quanto que eu preciso aportar para chegar em 1 milhão de reais? Bom, se você ficar aportando durante 20 anos, 1.615, você chega nesse 1 milhão. E se eu aportar durante 25 anos? 984 reais. Então, quanto mais tempo você coloca, menos esforço você tem. Por isso que é importante você começar rápido. Imagina que você é um jovem de 20 anos. Se você colocar 618 reais durante 30 anos, você chega em 1 milhão e vai ter todo esse cenário disponível aqui para você. É legal ou não é? Se você gostou, baixe gratuitamente aqui. Está o link disponível, está fixado nos comentários também. E aí